É tipo a Piggy Parasita, só que é Puppet! Meu Deus, ó a Zombie Fortuna! E aí tudo? JAAAAAAAIA! NOOOOOOSSA, É MUITO RÁPIDO! AAAAAAAH! Que susto! Aê, minha gente, vamos fazer a festa! Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela... SPOLSOR TO LIFE PLATANILA, SPOLSOR TO LIFE PLATANILA, SPOLSOR TO LIFE PLATANILA, OKAY! ENTÃO, BORA LÁ! Pedro, let's play! OKAY! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Puppet mais Piggy! E... Eu tô vendo os jogos aqui com som agora, antes eu não tava colocando... É MUITO LEGAL o som desse! É do Coffin Danso, que é tipo um show, ó! Tá, tá, tanana! Vai, vai! Tanana, nanana, nanana! Tanana, nanana, nanana, tanana! Tanana, nanana, 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 nanana E a cabeça dele é a cabeça. Nossa, ele saiu matando todo mundo. Eu esqueci de pegar esse daqui, ó. Pra eu rapidão. Zinho, zinho. Eu vou te salvar, cara. Vem aqui, vem aqui, parasita. Vem. Vem, Puppet Parasita, aqui. Aí. Ó. Wihihi. Vou te drible. Ó, ó. Vou te drible. Aí. Eu não sobrevivi. Olha, Verdades Mortes. Meu Deus. Agora tem o Puppet. O Puppet Dinossauro. A gente só tinha o Anjo e o Devil, né? Atualizou, então. Tem um Puppet Angel. Agora é a Zompig. Eu vou te Puppet Dinosaur. Tem o Puppet Devil também. Meu Deus. Ó, Zompig Fortuna. Wihihi. Ih, tá atrás de mim. Aí Olha, tem até garra igual do Lá Da Pig Só que é Puppet Eu achei que ficou da... Meu Deus, agora que eu fui ver Que eu tô aqui dentro, ó Tô dentro da boca dele Fui comido pelo Puppet Mô É o azul, é? Não, é o vermelho Ele tá paralisado E aí tudo Meu Deus do céu, ele foi com tudo pra cima de mim Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu vou morrer, ufa Meu Deus, olha a minha vida Quase que eu morri Vamos lá, vamos ver outra Vamos ver Tem um leão Esse eu nunca vi Nem esse Ah, a Bunny Ó Mô de novo Ó, o bom é que esse daqui, ó É a maior rapidão E ela nem alcança Ó E vai morrer Amor, vai morrer Eu coloquei o negociado na mão Ai meu Deus do céu Não, não dá Não, não dá Ah, verdade O Obi Obi Tururu Mori Quem é? Pig Spider Boss Tomara que contou Tomara que tenham contado Porque eu tinha morrido Parece que sempre que é boss Eu morro Antes do bicho aparecer Mas tomara que esteja contando aqui Que eu não morri pra ele Eu acho que, né Não tá contando Nossa É muito rápido Eu pisei na cabeça Olha isso Que bizarro Ó Ela é um pouquinho lenta Tipo, eu acho que dá pra fugir Sem ela Ó É, ó Viu? Ela tá se aproximando Tá É, mas ela é Bem mais lenta Que os outros Contou? Eu acho que sim Vamos ver os meus pontos 780? Nossa É mil Meu Deus Tem Uma moto Que custa mil E tem esses Que é 900 Ah não Eu quero muita moto Esse daqui é 1200 Essa moto Deve ser mais rápida É essa Meu Deus Vamos lá É o clown Musculoso Vamos lá Ui E aí Clown Engraçado Ele fica tipo Com uma marretinha Porque ele é muito grande Ele fica tipo Só Andando assim Com a marreta E quando ele vai Matar o outro Ele Pá Assim na cabeça Vamos ver 830 Dog Será que vai ser Um musculoso? Vai, vai Com certeza Corre, corre, corre Eu vou de Ali Continuar com os mesmos Eu acho Lá de Zizi A Zizi Eita A Zizi do mal Vamos ver Hum Vou dessa Memory Achei bem Dá Olha Que bizarro Next Killer Spawn Meu Deus É Parasite Puppet Puppet Parasita Olha ele Da última vez Eu morri pra ele Ele mata Hitkill Se eu não me engano Só que agora Tô com Gravity Coil Agora ele não me pega E aí O Parasite Puppet Deixa eu ver melhor Como que você é Ele nem tem mão Ele tem um Tipo um tentáculo Morreu Viu É Hitkill Olha ele Tchau Ah não Eu jurava que agora Ele ia morrer Ei Tudo Joy Oi Tchau 940 Tá quase Mas como Esse outro É muito perto É tipo 200 É muito perto Mesmo Eu acho que eu vou comprar esse Esse eu acho que é mais rápido Tem um Grappling Hook Bunny A Bunny A Bunny Fortuna Meu Deus Será que ela atira De longe Ela caiu Que susto Que susto Que susto Será que ela não atira Eu acho que ela deveria ser boss E ficar Tum tum Atirando assim Com A crossbow Ui Vamos lá Eu jurava que eu vi algo Sendo atirado Acho que é esse Que as vezes bug Cadê Quando tá andando É as vezes Aí ó Viu Solta tipo um arco Lá pra trás Vamos ver Mil Só falta mais 200 Sou eu ou outro cara Que tá comigo É sou eu Fecha Na verdade eu vou colocar aberto Pra ir cuidando os pontos É o Angel Puppet Esse é novo Esse é novo Até com ele Hello My friend Hello I am your brother Ai meu Deus Tá vindo atrás de mim O que que ele usa O que que é isso É um cajado Ah ele Ele tá balançando Meu Deus Não dá pra ver O que que é Isso Eu não consegui Eu acho que aquele Cajado Antes Esse Puppet Tinha um morph Né De anjo Com um cajado Sim Eu acho que era Da Pig Só que tiraram Eu acho que era Isso mesmo Mil e sessenta Ganha sessenta Cada partida Eu acho que sim Né Parasite Puppet Tananana Pula 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 o hit kill Eu acho que é hit kill Eu não sei O legal é sair fumaça Ó Se eu ficar rodando aqui E eu tá saindo fumaça Parece que o Puppet Peidou Lá Pula Ele Imagina eu cair Exatamente na frente dele Ele me mata Meu Deus O Puppet tá Farmando o kill O que que é isso Ui Vou te dibrei Vê Mil cento e vinte Eu acho que mais um dá Eu acho que ganha mais pontos Né Conforme É Os mais difíceis Eu acho Vou colocar um chapéuzinho nele Pra ele ficar estiloso Ou ele Ah não Ele é Não aparece Vamos ver algo que vai aparecer Esse Meu Deus Ele fica Parece que ele tá vomitando um arco-íris Angel pig Ah Angel pig Essa Vamos ver É É Esse cajado que eu tava falando É Esse mesmo que é que ele usa Pula Angel pig Ui Ui Aê Mil e duzentos Vamos lá comprar motinho Motinha Somente nos cinemas Ó Ui Ui Ó Puppet de moto Ó Nossa Sai até luz E aí Minha gente Vamos fazer a festa Ui Nossa Olha que bonito Nossa Eu jurava que eu ia morrer Ui Ó a luz Uou Que da hora Olha Meu Deus 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 Ah Bem na hora que eu ia estar Transportar Pra casa Vamos lá Aí Vamos lá Agora eu não preciso Do gravity coil Eu tenho Uma moto Será que ele Prende Alguém Ou é Ou é só Tipo um Negócio Ó Porque eu atravesso A luz Esse fica assim Ó É só quando acelera Que sai Ó Ó Ó Olha que da hora Ui Fiz um círculo Sand puppet O puppet De praia O puppet De areia Nossa Buguei Buguei Meu Deus Teleporta Nossa Teletransporte Minha moto Não 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 Fica aí Fica aí Motinho A Thalia ainda Continua comigo Ui Lá Nossa Teletransporte Nossa Eu pulei lá Meu Deus Ui Olha que bonito Teleporta Nossa eu buguei Pareceu Vamos ver O next killer Angel puppet Vamos lá Vamos sobreviver De motinha Com estilo Cadê Ali Vamos lá Atropela ele Atropela ele Vai 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 Atropela Atropela Ziu Quase Vai Ai Meu Deus É muito difícil De pilotar moto Calma 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 Vira Aí Vai 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 Nossa Pensei o que ele Funamato Passou Parece que foi uma cena em câmera lenta Ele foi lá e E pá Me matou Então Calma Calma Deixa eu ver uma coisa Dá pra dançar Na moto Foi É Não dá Então Espero que tenham gostado Se você gostou Já dá aquele Tapasso No like E Tchau Ih Tchau